Se você gosta de off-road, se você gosta de Jeep, com certeza você vai gostar desse lançamento. Eu tô falando do novo Gladiator, que já está disponível no mercado nacional em versão única. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar de todas as novidades que eu vou trazer pra você. Oi, pessoal! Eu sou a Nicole Santana e esse aqui é o canal do Garage 360. Hoje a gente vai falar um pouquinho do novo Jeep Gladiator, picape que chega para ampliar o portfólio da montadora aqui no Brasil e chega trazendo o verdadeiro DNA Jeep, com muita performance e capacidade off-road. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificação que tá aqui embaixo. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. O novo Jeep Gladiator acaba de chegar ao mercado brasileiro. Ele é a única picape do mundo a aliar a autêntica capacidade off-road da Jeep à exclusiva experiência de direção open-air. Além disso, a picape é equipada com a robusta tração 4x4 Rock Track e chancelada pelo selo Trial Headed. Como uma verdadeira picape, o Gladiator não decepciona quando o assunto é capacidade, devido aos excelentes mil litros de volume de carga e mais de 3 toneladas de capacidade de reboque. Aliás, completa em todos os sentidos, a picape traz pacote de equipamentos recheados e ainda tem à disposição 72 acessórios bimopar para personalização. O Gladiator também chega com pneus de uso misto, com rodas de liga leve de 17 polegadas e polidas em preto e alumínio. O interior apresenta bancos revestidos em couro, além de porta-luvas e porta-objetos com chaves que fica posicionado sob o banco traseiro e um sistema de escoamento de água para lavagem interna. No quesito tecnologia, o carro conta com o sistema Infotimed, composto pela multimídia Uconnect, de 8,4 polegadas, com Apple CarPlay e Android Auto, além de quadro de instrumentos digital de 7 polegadas, conectores SUV tipo A e C, sistema de áudio premium Alpine com 9 alto-falantes, barra de som traseira fixadas nas estruturas do veículo, subwoofer e amplificador de 552 watts. Embaixo do capô do novo Jeep Gladiator está o motor 3.6 litros V6 a gasolina, capaz de gerar 284 cavalos de potência e 347 Nm de torque. O propulsor trabalha associado ao câmbio automático de 8 marchas. A velocidade máxima é de 156 km por hora, enquanto de 0 a 100 km por hora é feita em 8,1 segundos. Em relação ao preço, o carro chega em versão única com um valor de R$ 499.990. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, alguns detalhes sobre o novo Jeep Gladiator, picape que chega em versão única aqui no Brasil, trazendo o verdadeiro DNA da Jeep. Eu espero que você tenha gostado, comenta aqui embaixo o que você achou do modelo e claro, eu vejo você na próxima. Até mais!